Olá, bom dia ou boa tarde ou boa noite a todos, depende da hora em que vocês vão assistir esse vídeo. Meu nome é Samuel, eu sou professor aqui na Universidade de São Paulo, no Centro de Biologia Marinha, especificamente. Estou aqui há pouco tempo, treinando, então sou uma pessoa que de certa forma não está muito distante, não está muito distante do momento em que vocês estão na carreira de vocês, no estudo de vocês. E hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre as motivações em seguir a carreira acadêmica, especificamente em por que ser um cientista e mais especificamente por que fazer ciências do mar, trabalhar com o mar, viver com aquilo que o mar pode nos proporcionar. Então eu vou tentar trazer algumas percepções um tanto pessoais, mas também dentro de um contexto mais amplo sobre ciência, sobre carreira, sobre questionamento, sobre motivações. Eu vou começar a apresentação aqui, mas queria só alertar que a sala está sendo gravada, mas vocês podem fazer as perguntas diretamente pelo chat, que eu e a equipe de educação ambiental aqui do Sebimar vai responder, ou vocês podem escrever diretamente para mim, tá bom? Eu vou deixar aqui também no chat o meu endereço de e-mail, ok? Vamos lá. Bom, os bastidores das ciências do mar, curiosidades biológicas e experiências pessoais de um cientista. Eu queria começar com esse conjunto de gravuras aqui, de figuras, que foram publicadas em um artigo em 2012, mas que trata das percepções de jovens de oitavo e nono anos, sobre quem é o cientista. Essa primeira criança aqui, esse primeiro jovem, fez em 2016, vou pegar aqui um apontador, fez um domingo, às 16 horas, na verdade, um cientista, né, que está trabalhando, então domingo, quatro horas da tarde, ele vem aqui trabalhando, completou essa experiência, como ela relata, e aqui no domingo, às 23 horas, ele foi fazer mais experiências. Esse outro jovem, também, um domingo, às 16 horas, coloca um cientista, um pesquisador, né, segurando aqui um celular, um computador, um dispositivo de mão, aparentemente um condomínio, né, cheio de apartamentos, cujas pessoas estão ativamente interagindo, né, mostrando um pouco da sociedade ao redor de um cientista isolado. Na segunda-feira, às 11 horas da noite, às 23 horas, ele coloca o cientista dormindo, então aparentemente cansado, mas sonhando com o trabalho, né. E é interessante, porque essa percepção coloca o cientista numa posição um tanto marginalizada em termos sociais. no sentido de que o cientista, ele acaba sendo um profissional um tanto isolado e pouco interativo, né. Um pouco caricaturado, até, icônico, passa essa ideia do cientista como um profissional maluco, né, o cientista maluco. E esse artigo, ele traz um trecho que eu achei bastante interessante, que eu queria compartilhar com vocês, que na visão das crianças, é assim que o cientista é visto. O cientista é uma pessoa aborrecida, que negligencia a família e não tem vida social. Nenhum outro interesse intelectual, nenhum passatempo ou forma de relaxar. Na opinião da maioria dos alunos, o cientista é essencial ao desenvolvimento da sociedade. É um ser humano notável, brilhante, dedicado, com poderes muito superior ao cidadão comum, cujas investigações, pacientes e prolongadas, sem preocupação por dinheiro ou fama, conduzem a curas médicas, asseguram um progresso técnico e protegem-nos dos ataques. Essa percepção é curiosa também, porque normalmente o cientista é ilustrado pelos jovens, pelas crianças, como homem. Então a gente percebe essa estrutura um tanto machista na nossa sociedade. Algo que é construído também pela mídia, de certa forma, mas não dá para escusar os cientistas nesse processo também, que acabam vivendo de maneira um tanto isolada dentro das universidades, em pequenos feudos. E a mulher, a figura da mulher, infelizmente, acaba orbitando como mãe, como filha, como esposa, como namorada. Não como cientista, efetivamente. Então a gente percebe essa estrutura um tanto machista também, na percepção de quem é o cientista. Mas, na verdade, o mundo é repleto, tanto de homens quanto de mulheres excelentes cientistas. E aqui eu trouxe quatro exemplos, que para mim são bastante emblemáticos, bastante ilustrativos, porque demonstram cientistas também capazes de se comunicar muito bem com a sociedade. Então aqui eu trouxe a Jane Goodall. Ela é uma primatóloga, porque estuda primatas, e etóloga, porque estuda comportamento. Ela fez durante 40 anos estudos com primatas. Ela estudou primatas na Tanzânia. Hoje, a Jane é embaixadora da Paz nas Nações Unidas. Ela recebeu diversos prêmios de escolas, instituições e entidades. Inclusive, ela tem uma placa em homenagem a ela no parque da Disney, sobre a árvore da vida. A Emily Grassley é uma youtuber. Ela tem um canal, que é o The Brainscope. E a Emily trata dos bastidores das pesquisas em um grande museu em Chicago. É quase que uma versão cult ou nerd de Uma Noite no Museu. E por falar em nerd, a gente tem aqui o Atila, que é um dos fundadores, dos idealizadores do Nerdologia. É um microbiologista, e eu acredito que aqui todos, sem exceção, devem já ter visto algum vídeo do Atila. O Atila vem trabalhando ativamente na desconstrução de inverdades e de equívocos, nesses últimos meses, especificamente sobre a pandemia do Covid-19. E o Atila vem com muita elegância, com muita inteligência, trazendo aí um universo que mescla entre ficção científica e curiosidades do mundo real. E temos também o Pirula. O Pirula é um zólogo, ele tem também o canal do Pirula no YouTube. E ele trata muito sobre meio ambiente, sobre evolução, sobre ciência, sobre religião, de uma maneira também bastante acessível. Então aqui a gente tem quatro grandes cientistas que se comunicam muito bem com o universo. E eu queria tentar tratar um pouquinho sobre os bastidores, que de certa forma é comum, ou que são comuns, a esses quatro cientistas. E trazendo também algumas peculiaridades do meu próprio processo de formação. E eu gostaria de começar com a metáfora da ilha do conhecimento e o oceano do desconhecido. Essa é uma metáfora que foi desenvolvida por um físico, Marcelo Kleiser, e que ele trata o conhecimento como conjunto de elementos, sejam eles produções artísticas e culturais, seja o conhecimento técnico, conhecimento científico, tecnologia. E esse conhecimento, ele está presente em uma ilha. Se a ilha é pequena, a quantidade de conhecimento acumulado é menor. Então se a gente pega um jovem, um estudante, um bebê recém-nascido, a quantidade de conhecimento que ele acumulou ao longo do tempo, por ser jovem, é naturalmente menor quando comparado a um adulto. Uma pessoa muito mais sábia, porque viveu 40, 50, 60, 70 anos. Então, essa pessoa que viveu mais, ou também que seguiu carreira, fez uma graduação, fez uma pós-graduação, fez inúmeras especializações, a quantidade de conhecimento que ela acumulou é inexoravelmente maior. Só que o que a gente pode perceber é que existe uma periferia, como a gente pode ver aqui. Essa ilha, ela é formada por uma periferia, que é essa fronteira daquilo que se conhece com o oceano do desconhecido. E a periferia simboliza aquilo que não se sabe. Então o que é notável nessa figura é que, quando a gente compara as duas ilhas, a área de desconhecida, ela é muito menor na ilha menor. Isso demonstra o quê? Que, invariavelmente, enquanto mais conhecimento nós viermos acumular, mais conscientes da nossa condição de ignorante a gente vai ser. Então é muito mais fácil para uma pessoa fazer perguntas ou entender aquilo que ela não sabe, quanto, enquanto mais sabe ela é, do que enquanto mais jovem ela é. Jovem no sentido de tempo transcorrido e capaz de permitir conhecimento, de acúmulo de conhecimento. Então, adaptando a frase do Marcelo Gleiser, o cientista é um curioso movido por miopia e ignorância. Miopia porque, se a gente imaginar no século XVII, Galileu mal podia ver os anéis de Saturno, com o melhor telescópio da época. E hoje em dia, com qualquer telescópio de fundo de quintal, a gente consegue observar muitos dos planetas. Então, embora hoje nós possamos ver mais do que Galileu, a gente não pode ver tudo. Então, o cientista ou os seres humanos, de maneira geral, nunca vão poder enxergar tudo, ver tudo. E ignorância é justamente por isso, porque todos somos conscientes, e quanto mais conhecimento acumulado, a gente se torna mais consciente de que menos a gente sabe. Porque mais se acumula, mais invariavelmente essa periferia também vai expandir, ela vai crescer. Isso é, de certa forma, o que motiva, na verdade, os cientistas, que eu coloquei no slide anterior. Todos eles, de certa forma, se motivam pela curiosidade. E algumas curiosidades científicas estão dentre as motivações dos cientistas. Então, como explicar o batimento cardíaco de um beija-flor chegar aí a 1.200 por minuto? Entendeu como um beija-flor bate o coração 1.200 vezes por minuto? É algo intrigante. Tentar entender, por exemplo, como esse sapinho pode tolerar o congelamento, ele pode ficar algumas semanas completamente congelado, sem função renal, sem batimento cardíaco, vira uma pedrinha de gelo. E assim ele consegue sustentar a vida nas regiões muito frias do norte dos Estados Unidos, sul do Canadá. Também entender as grandes migrações dos camelos, dos camelídeos, e que toleram grandes períodos sem água. Entender, por exemplo, como que o ratinho canguru, que é esse organismo aqui dos desertos, consegue viver uma vida potencialmente sem beber água. Como que isso pode acontecer? Ou mesmo um inseto de regiões desérticas que é capaz de retirar água do vapor, da atmosfera. Também entender como que um peixe de regiões profundas consegue sobreviver a grandes pressões de coluna da água. Ou um peixe antártico. Como que um peixe consegue viver em águas congelantes próximas de menos 2 graus. Essas são algumas características biológicas que chamam a atenção dos cientistas. E que eles tentam responder de maneira histórica. E a gente sabe também que outras questões motivam a escolha de uma pessoa a querer ser cientista. Ela pode querer fazer ciência em questões ligadas à agricultura e à medicina veterinária, por exemplo, para poder melhorar a qualidade das sementes, dos ovos, do leite, da carne, são grandes avanços que a ciência proporcionou. Melhorar as técnicas reprodutivas como inseminação artificial. Algumas pessoas são motivadas a fazer pesquisa especialmente se ligadas à área médica. Então, como que entender a vida no oceano pode auxiliar a área médica? A gente sabe que o batimento cardíaco em vertebrados, ou entre o ser humano e peixes e anfíbios, répteis e aves, os elementos fundamentais, os mecanismos fundamentais no batimento cardíaco são comuns. Os eventos moleculares do impulso nervoso no ser humano e em lulas e outros invertebrados são também comuns. Então, o que a gente percebe é que existe um conjunto de elementos que tornam a vida do ser humano acoplada à vida de outros organismos. Não existe diferença nos mecanismos fundamentais, nos mecanismos básicos de manifestação da vida. Tem uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que é desse livro De Repente na Profundeza do Bosque. Ele fala Todos nós, todos os seres vivos sobre este planeta, pessoas, animais, aves, répteis, larvas e peixes, todos estamos bem próximos uns dos outros, apesar de todas as muitas diferenças entre nós. Pois quase todos nós temos olhos para ver formas, movimentos e cores e quase todos nós ouvimos vozes e ecos. Ou pelo menos sentimos a passagem da luz e da escuridão através da nossa pele. Todos nós dormimos e acordamos e de novo dormimos e acordamos. Todos nós nos empenhamos muito para que fique tudo bem para nós, não muito quente nem frio. Todos nós, sem exceção, tentamos a maior parte do tempo nos preservar e nos guardar de tudo que corta, morde e fura. Todos nós nos esforçamos a maior parte do tempo em tomar o máximo cuidado possível contra a dor e o perigo e apesar disso, nós nos arriscamos muito sempre que saímos para correr atrás de comida, atrás de uma brincadeira e também atrás de aventuras emocionantes. Então, existem muitos elementos compartilhados pelos seres humanos com outros organismos, com outros organismos marinhos. O conjunto de leis físicas e químicas, os mesmos princípios e mecanismos da genética molecular e da genética mendeliana, né? E inúmeros processos biológicos fundamentais, como eu coloquei o batimento cardíaco e o impulso nervoso, que conjuntamente se manifestam no que a gente chama de vida. Então, existe uma história evolutiva comum entre os seres humanos e os outros organismos. E fazer fisiologia animal ou fazer biologia animal e, mais geral, fazer biologia marinha envolve, de maneira implacável, entender também a vida humana. Ou por que a vida humana assim se manifesta. E por que ela assim se comporta nesse mundo em transformação? Algumas questões que eu acho particularmente interessantes, né? Como que a vida se manifesta abaixo de zero grau? Isso é uma grande motivação do cientista. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, a água do mar se congelando a menos 1.9, tá? E aí, se nós olharmos um peixe subtropical, ele se congela a menos 0.7. Ou seja, se nós pegarmos um peixe subtropical e colocarmos uma água antártica e ir perto de menos 1.8, esse peixe, ele se congela. Então, ele vai virar um bloquinho de peixe congelado em águas não congeladas. Enquanto, se a gente olhar para um peixe antártico, ele se congela em menos 2.2. O que faz um peixe antártico se congelar em uma temperatura diferente do peixe subtropical? Por que existem organismos que se adaptam, se ajustam a diferentes condições ambientais? Aqui se descobriu com o tempo, através da ciência e da biologia marinha, que os peixes antárticos são capazes de sintetizar substâncias anticongelativas, que evitam o congelamento desse fluido circulante no corpo, que evitam o congelamento do sangue. O que é vida sem água? Como que a vida pode se manifestar sem acesso à água livre, como no caso do ratinho e canguru? Descobriu-se em inúmeras características. A ciência descobriu em inúmeras características. Como fezes desidratadas, os organismos são capazes de retirar toda a água presente nas fezes, são capazes de produzir uma urina bastante concentrada, são capazes de reduzir a perda evaporativa de água pela pele, são capazes de resfriar o ar exalado na respiração, o que evita a perda de água, e são capazes também de produzir água metabólica. Basicamente, é reaproveitar a água da oxidação dos alimentos. Isso é a ciência que vem respondendo. São curiosidades que motivam os cientistas. A escolha de uma pessoa escolher se fazer ciência como carreira. Uma coisa que não é entre marés, que é um ambiente costeiro, típico, de um espaço em que frequentemente se alaga ou fica emerso. Então, durante o período da maré baixa, essa região aqui, ela fica emersa. A maré recu, e essa região fica exposta. Então, os animais que aqui vivem estão expostos a variações de temperatura da atmosfera, estão expostos a chuvas, e estão expostos a uma concentração eventualmente da água também, porque se a água salgada começa a aquecer, porque o ambiente está mais quente e a água evapora, o ambiente, aquela poça fica mais salgada. A gente percebe que a salinidade varia com o tempo. Então, como que um organismo como um caranguejo, como um camarão, ou outros organismos como férmios, por exemplo, toleram a vida nesses ambientes, eles são capazes de captar ou de secretar sais. Isso aqui é a ciência que respondeu também. A mesma coisa com os recifes de coral. Tem cientistas que querem hoje trabalhar com as mudanças climáticas. A gente sabe que os recifes de coral ocupam menos de 1% do fundo dos oceanos, mas eles hospedam 25% de tudo que se conhece de vida no oceano. 30% da diversidade de peixes conhecida é recife dependente. Muitas espécies de peixes são fontes para remédios agentes bioquímicos e eles movimentam mais de 30 bilhões de dólares por ano em bens e serviços. Só que a gente sabe que os recifes de coral estão passando por um processo de transformação. Eles estão banqueando diante das nossas climáticas. Estão morrendo. E o cientista pode hoje, está tentando hoje, entender essa dinâmica para tentar conservar os recifes e obviamente conservar toda essa diversidade a ele associada. Bem, e aqui uma última motivação, se a gente pensar, por exemplo, uma família sentada à mesa de jantar, pai, mãe e filhos esperando um assado de dinossauro recheado com batatas douradas e arroz, a gente vai falar que isso é ou um momento comum ao que a gente vê nos Flintstones, ou isso está presente na literatura, ficção científica. Mas, na verdade, uma família que senta nos domingos juntos para comer um assado de dinossauro, na verdade, é algo real e corriqueiro. Então, isso é um paradoxo temporal? Ou seja, como é possível os seres humanos coabitarem ou se alimentarem mais especificamente de dinossauros? Eu estou dizendo para vocês que é possível e que os dinossauros não foram todos instintos. Como a gente pode vir a saber disso? Fazendo uma graduação em ciências biológicas, por exemplo, para entender, então, essa questão. Isso é real. Os dinossauros não foram todos instintos. Bom, em que momento a gente se torna cientista? Aqui eu fiz uma pequena gravura só para poder mostrar. O ano 1 é o ano em que a gente começa a graduação, tá? Em ciências biológicas, por exemplo. Até o ano 4, então a gente faz uma graduação. Então, são 4 anos de uma graduação, ou se você faz bacharelado ou faz a licenciatura. Uma iniciação científica, que é aquele primeiro momento em que a gente tem contato com um laboratório, com a atividade prática de ciência, em geral, no segundo ou terceiro ano. depois do ano 4 ao ano 6 a gente faz. Pode ser feito um mestrado de 2 anos, depois do ano 6 ao ano 10 um doutorado de mais 4 anos. Isso a gente chama de pós-graduação ou estrito senso. Mas nós podemos fazer também algumas pós-graduações lato senso, ou seja, especializações. Então, depois de formado a gente pode fazer uma pós-graduação lato ou estrito senso. Depois vem o pós-doutorado, que é um outro período da carreira em que se já é um pesquisador independente, e não se existe mais um orientador aqui. Você deixa de ser aluno, até então você é aluno de mestrado ou de doutorado. Depois vem a carreira como professor ou pesquisador universitário, em que você tem uma posição na universidade. Então, basicamente, essa é a grande figura da carreira de um cientista. A gente começa aqui no final da graduação, então, a nossa primeira prática de fato científica. Então, quando você escolhe uma graduação, por exemplo, em ciências biológicas, que é o foco aqui, aproximadamente 3.500 horas, você vai fazer diversas disciplinas gerais, diferentes zoologias, ecologias, botânicas. Você vai fazer monitorias, então, se você está no segundo ano, você pode fazer monitoria no primeiro ano, ou seja, dar assistência para os calouros, para o pessoal que está adentrando. Fazer estágios em escolas e laboratórios, e como eu falei, fazer uma iniciação científica, desenvolver o projeto de pesquisa em algum laboratório. Você pode depois seguir, então, e fazer uma pós-graduação no estrito censo, aproximadamente 4.000 horas, então, você vai fazer umas disciplinas mais específicas ou aprofundadas, fazer monitorias também de disciplinas agora na pós-graduação, e desenvolver um projeto de mestrado ou de doutorado. Depois, você faz um pós-doutorado, que é basicamente pesquisa e ensino, você pode começar a se desenvolver ou se envolver com atividades de ensino, e depois, o professor universitário, que além de pesquisa e ensino, se faz extensão, ou seja, leva seu conhecimento da universidade para a sociedade e também gestão, administração universitária. Eu queria aqui, em alguns poucos slides, passar um pouquinho de estratégias, momentos e pessoas que participaram, particularmente, da minha vida enquanto aluno de mestrado e doutorado. Aqui, durante o meu mestrado, eu tive a oportunidade, a feliz oportunidade, de viajar à costa do Brasil, pelos mangues do Iapoc até o sul de Santa Catarina, com o professor Crow, que é um professor dos Estados Unidos, da Universidade dos Estados Unidos, e o professor John, aqui da Universidade de São Paulo, que foi meu orientador. E a gente coletou diversas espécies de caranguejos de mangue, trazíamos para o laboratório, aqui no Centro de Biologia Marinha, aqui, especificamente, há uma foto de um laboratório no sul da Argentina, onde nós trabalhamos para investigar ecologia, evolução, fisiologia, genética, diversas questões associadas à vida de caranguejos nos mangues aqui do Atlântico Sul. Já no doutorado, a gente expandiu um pouco as questões, fizemos coletas em ambientes variados, aumentamos o número de espécies coletadas, e, então, houve um grau de amadurecimento maior, tanto na prática, quanto na questão teórica, também, no próprio doutorado. E uma experiência que eu acho particularmente interessante, que vai além daquilo que se pode ver através dos livros, ou através dos artigos científicos, é a vida associada, a manifestação do Samuel como estudante, mas como pessoa em si. O professor Carl e eu, a gente estava na Bahia, enquanto na Bahia, nós fomos visitar uma ONG dentro da favela de Santa Marta, que na ocasião era a segunda maior favela em número de crianças abandonadas do Brasil. e quando nós estávamos subindo de carro pela favela, nós escutamos pelo rádio, que era dia histórico de greve policial. A PM deixou de subir o morro nos últimos dez anos naquele dia. E o Carl ficou bastante nervoso, obviamente, eu também fiquei. Foi uma experiência um tanto curiosa, mas a gente chegou lá em cima, na sede da ONG, nós fomos recebidos pelas crianças. E, para falar um pouquinho sobre como é a vida de um cientista, ou melhor, o que o professor americano, especificamente, o Carl, estava no Brasil naquele momento, naquele lugar, e por quê? Então, como uma experiência para uma pessoa que rascunha sons em português, que era o que o Carl fazia, isso foi incrível para as crianças, poderiam tocá-los, sentir um pouco daquela atmosfera. E um outro momento que, para mim, foi de grande valia foi conhecer o Paulo Barreto, que é esse rapaz aqui de camiseta verde. O Paulo, nós nos conhecemos no projeto Peixe Boi, que é em ilha de Itamaracá, Pernambuco. O Carl é uma pessoa que, na ocasião, era tratador dos peixes boi, mas extremamente curioso sobre o mundo das ciências, sobre o mundo das universidades. Nós tivemos a oportunidade de trocar muita ideia, conversar bastante, o Paulo se aproximou da nossa linha de pesquisa, nos ajudou no laboratório, nos ajudou no campo, com a identificação das espécies de caranguejo, a gente o capacitou nessa questão, a gente o familiarizou com o funcionamento dos mangues, ele participou dos experimentos, mas, em contrapartida, o Paulo nos trouxe muito frescor, muito rico para a gente poder encontrar pessoas interessadas, motivadas e curiosas em ciência. No final das contas, o Paulo resolveu seguir carreira acadêmica, estudou para o Enem, passou no Enem, e hoje ele já está, acho que no terceiro ou no quarto ano, de agroecologia na Universidade Federal da Paraíba. Então, isso é uma satisfação pessoal imensa e somos muito gratos ao Paulo por todo o trabalho e acredito que o Paulo também, gratos a nós, então, ciência é isso, é interação, é troca de ideias, troca de experiências, um ajuda o outro a crescer. Então, isso humaniza um pouco essa prática científica e se distancia um pouco daquela visão um tanto caricaturada que eu coloquei no começo, de um cientista como um ser pouco social e um tanto infeliz. na verdade, isso aqui é alegria, é felicidade, é crescimento pessoal, é uma experiência antropológica. E como que os resultados podem se tornar acessíveis ao mundo? Os resultados que a gente produz enquanto cientistas, a gente divulga em congressos científicos, a gente divulga através dos livros, de artigos, mas também através de ensino, de capacitação, de sensibilização de pessoas. Então, aquilo que se produz dentro de um laboratório é divulgado para a comunidade através desses eventos. Então, o cientista que está nos Estados Unidos, que está na Europa, que está na Ásia, que está na África, que está na Oceania, ele vai poder acessar aquilo que se produz em qualquer outro lugar do planeta. E a mensagem final que eu quero deixar aqui para vocês é isso. Ciência, então, o que é ciência? Ciência é explorar a ilha do conhecimento e desbravar as suas terras até nos depararmos com o mar. Lá chegando, poderemos vislumbrar o desconhecido e com esforço e coragem o que está ainda mais além. Se deparar, então, com aquilo que se desconhece e não ter medo. Procurar entender por que a gente desconhece e caracterizar aquilo que é misterioso. E ciências do mar, especificamente, que é feita aqui no Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo? É a formação de recursos humanos capazes de contribuir para que o Brasil desenvolva pesquisa científica e tecnológica, promova o uso sustentável dos recursos em águas nacionais e internacionais e garanta a conservação dos ambientes costeiros e marinhos, ampliando o monitoramento dos oceanos. Associado, a prática, a feitura de ciência está à disposição para aprender e ensinar. E, nesse processo, trabalhar em grupo e fazer amigos acaba sendo fundamental. é importantíssimo que se viva de maneira coletiva, integrada, porque a ciência é, de fato, um empreendimento coletivo, um empreendimento social, e não um resultado de prática de mentes generais ou malucas por aí, como a gente ordinariamente enxerga. Fiquem à vontade para nos acessar e, se vocês desejarem conhecer o Centro de Biologia Marinha, vocês serão muito bem-vindos. tchau. 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 Vamos lá.